Cês falam que é fã do clima de arca, o bagulho é doido, zé da moral mesmo Hoje tô aqui pra trazer mais aquele videozão pra vocês Cabuloso, tá ligado? Hoje a gente vai reagir ao som flexing Aí ó, salsa, na verdade, do pessoal da flexing, tá ligado? Então é o Alec, o Lins, o Nando e o Patrola, tá ligado? Vamos estudar o som e antes aqui de começar Eu queria pedir vocês pra fortalecer o meu corre de grandão, zé Se você clicar no primeiro link já dá aquele like, é um cabuloso Aquela visualização, monstro E aquele comentário pesadíssimo Falando que veio por mim, isso me ajuda muito Vou atalhar demais no meu corre Vamos escutar o som dos meninos, já se inscreve no canal, ativa o sininho E o segundo link é o meu contato para divulgação Se quiser divulgar react, histórico, nós chama Vem comigo Então vamos ver como é que tá o som dos meninos Aqui daquele, né? Bora, vai, dão Tô cansado dessas vadias Como é que tá o som dos meninos? Como é que tá o som dos meninos? Tchau, rola, 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 rola E ela pensa no meu sol, sabe que eu tô bem Tô de calça da bem, mano, cê é quem Deu uma goja de presente, tudo pra minha baby Perfume e ferra, é feita da Balmain Minha beat é de Cancún, biquíni em neon Sex on the beat, não é drink, não Esse print é dos biquíni, a minha tá se chandão Saca logo desse kit e fogo no marrom Hoje é faixinha de cabra, tu pode encostar Vê se três vezes a amiga, você pode sentar Como o Jim Black, gelo maracujá Elas ouviram o meu som e agora quer mamar Cês sabem que eu nem sei Dou nem ideia pros seis Elas mandaram um ensaio Tão querendo WC Caralho, o menor chegou sujo Caralho, o menor chegou sujo Trapo com um bonde, nem preciso distócio Faço essa grana, jogo toda no seu colo Corrente pesada, tá me dando um tosicolo Foda essa mina, ela gosta do meu colo Mas se tu for grupo, com certeza eu enrolo Foda do meu bonde, que não sempre tá à frente Os cara copia, sei que gosta da gente Nem tamo famoso, visando o flash Só quero os placos, bocheio de cash Caralho, tem falta dos manos dois, até agora quebrou tudo Ela curtiu um playground, faz o meu pó de gangorra Brincar ela e as amiga, toda aceitando com força O defeat do preto, mano, é só grito Costa tá caindo, cinto da Louis Vuitton Meus mano, representa com camisa de time E eu tô representando o peito da seleção E eu ligo meus mano, não quero saber de nada Chama toda essa vadia pra colar na minha casa Mas avisa antes dela, só pode andar pelada Fica toda ciente que é só um pente rala Os bico não costa, entram onde as costas Branca, você é grupo e nós só te enrola Tô lembrado de uns dias no tempo de escola Agora você me quer, mas eu só te dou bota Esse novo drip gelo no meu copo Bitch rebolando, mas não perco o foco Ela vai seitando, vai cheia de ódio Aí se no pescoço, grife no meu corpo Ela me olhando, dizem que eu sou lindo Sei que tá com os nossos seguintes bandidos Onde foi chegado, tô no naipe gringo Tenta copiar esse novo estilo Se fizer direito, bitch, eu patrocino Ei, bitch, eu patrocino Se fizer direito, te levo comigo Ei, te levo comigo Trajando só Nike Nossa, mano! O cara me lembra o The Boy, mano Ficou pesado, mano Mano, que foda Trampão Mano, bora comentar pra vocês O que a gente achou desse som Passar a visão pra vocês Que eu quero, mano Literalmente comentar sobre o que eu achei Vem comigo Pois é, papai Mano, vou ser bem sincero pra você, velho Me impressionei Com o som, na moral mesmo Me lembrou muito a estética da RK de Mob, tá ligado? Até mesmo por causa do primeiro mano Me lembra o The Boy Mas ao mesmo tempo também os caras me lembram muito A Fire Gang, a NDC, né? Quando tava ali, tipo, no começão Ali, hypando o bagulho e tudo Que ninguém tava entendendo nada Os moleques mataram demais na track Gostei da parte dos quatro artistas E realmente, mano, um som muito foda Vou até escutar o trabalho deles Porque os moleques malou demais, papai Ficou muito foda o som E, mano, realmente achei o som Muito, muito da hora mesmo Gostei demais de ter escutado, mano E possivelmente vou escutar mais Mano, vamos fortalecer o corre dos moleques, família Os moleques mandou demais o bagulho Vamos fortalecer aquele naipo Mano, você já vai clicar no primeiro link na descrição E você já vai dar aquele like Já vai dar aquela visualização Você vai chegando aquele comentário pesado Que veio pelo beiquilapelão, tá ligado? Então, vamos fortalecer aí, mano Comenta lá Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aqui no jogo Não deixa de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição Nada mais é do que o quê? O link do som dos meninos, tá ligado? O segundo link do meu contato Pra divulgação E o terceiro link do meu canal de vlogs Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo